TIRULUK 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 Relax 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 Olá Se vocês ainda não são inscritos no canal se inscreve lá Deixe o seu like Deixe o seu comentário que ajuda bastante Tudo bem? Então vamos lá Eu vou fazer sons de boca Eu vou chegar aqui pertinho, tá bom? Eu vou deixar vocês Tirei 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 likely likiki churl qui Chil-chil-chil Chil-chil-chil Relax 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 Tuck, toki, toki, toki Tuck, toki, 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 toki Relax Relax Sonning 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 Tuck, toki, toki, toki Tiki, toki, toki, toki Tiki, toki zech Tuck, toki Tuck. Tuck. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tiki, 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 tiki. Relax, relax. 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 chico-lico lexu 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 soningo 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 boa noite boa noite Boa noite Chica ta, chica ta... Chica ta, chica ta... Tic-tac, 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 tic-tac.